Ó gente, aqui na Ela já anota os contatos deles Eles estão dentro do Shopping Carnot, tá? Atacadista, moda casual e evangélica Eu te convido a dar uma conferida no Instagram que tem foto na modelo Então vamos lá ver o vídeo Já deixa o seu gostei e se inscreve no canal Ó gente, a Giane tá aqui toda linda Vestida de ela, né? Pra me ajudar Esse é novo, né? Esse é novo Hello, amores Aí voltou Vou passar algumas novidades Eba! E ela tá com um look lindo Muita novidade, tá bom? Legal, vamos Olha que bonito Olha só Ai que bonito, gostei, hein? Malha crepe Tem um bolsinho, né? Vai que chique Gostei Esse daqui eu tenho quatro, vamos ver Tem esse, tem o vermelho Ah, lindo Vermelho queimado Tem o tom de uva, que é um açaí E o azul marinho O azul marinho Já tem foto também no Instagram? Tem, né? Tem fotinha no Instagram Ah, eu vou colocando aqui do ladinho Sim E o tamanho, como é que veio? Esse daqui tá MGGG Ah, legal 50 reais E G1, 55 Uau Ele tá vestindo um 48 Mais ou menos Curte E aí Ele desce tipo um tubinho, né? Ah, sim É um tubinho Malha crepe, gente Gostei Tudo cor tendência, hein? Isso, sim Tudo tono em verbo Gostei Além desse de lançamento, a gente chegou... Vamos mostrar logo um pouquinho? Vamos mostrar onde que tá Olha que lindo, Vi Esse aqui, ó Ah, tá logo na frente Ai, que bonito Sim, maravilhoso Malha suplex Olha que elegância Ai, que bonito, gente Esse é um vestido de festa, né? Sim, é bem bonito Eu vou apagar um pouquinho E o cinto também, olha Da mesma cor do tecido Esse dá pra mostrar melhor agora Isso, ficou melhor Desculpa Olha que bonito Tá vendo? Olha só que elegância Esse é praticamente um vestido de festa, né? Gente Dois Esse é R$70,00 atacado Tá Do P, M, G e GG Ah, tem até o GG Tem Legal E aí ele é manguinha 3 quartos E o tecido dele é? Olha suplex Legal Olha que elegância Gente, que lindo Eu coloquei no Instagram ontem Ah, já tem fotinho? Ah, eu vou dar uma olhada lá Maravilhoso esse vestido Gostei É de festa mesmo, gente Olha pra uma ocasião chique Uau E é manguinha 3 quartos Agora Ah, esse também tá lindo, hein? Super tendência A gente tá trabalhando sempre pra melhorar cada vez mais Sim, tá lindo A qualidade do tecido está impecável Uau Então ele tá saindo R$70,00 no atacado R$70,00 atacado R$70,00 são quatro Desculpa Atacado são quatro pecinhas? Atacado são quatro peças Somente atacado, tá? Tá Aqui na loja quatro peças sortidas E pra envio acima de R$300,00 É dinheiro ou link do Paypal Tá E todas as informações Pode chamar no ATS Que eu passei no comecinho Que ela vai explicar, né? Na verdade Todas as informações Está tudo direcionado Pro nosso Instagram Que você vai postar aí Ah, tá Preços Tentar no código Nos dois últimos números do código Ah, então vamos falar Então como é que é A partir de agora Os códigos São os dois últimos dígitos Do código da foto? Do código da foto Ah, que legal Então facilita, né? Legal E o WhatsApp Vai ser somente pra pedidos Ah, então tá Então algumas dúvidas Que os clientes têm Legal Mas as informações Elas estão todas direcionadas No Instagram Então vai lá ver Muito livre Pra atender, né? Então pro cliente Não ficar contrariado Então tá tudo focado no Instagram Ah, legal E aí ajuda eles E ajuda vocês Porque aí é mais rápido O atendimento, né? Eu já tava fazendo esse trabalho Só não tava divulgando ainda Que a gente tava fazendo um teste Ah, eu gostei Mas como deu certo Então já estamos divulgando Legal Então vai lá no Instagram deles Que eu passei aí no comecinho do vídeo Monta o pedido lá Dá um print Eu não sei como é que você Ou anota o código Anota o código Ou então tira o print Da fotinha, né? Isso Ou pra aqueles revendedores Tira o print E pode trabalhar em cima das fotos Por isso as nossas fotos Não tem marca d'água Ah, legal Então aí montou o pedido Aí sim Entra no ATS Pra mandar o pedido Show Curtir Então só anota o pedido Mais prático Sim, facilita, né? Na verdade agora é tudo Informatizado Sim A vontade pro cliente Verdade O que mais que a gente vai mostrar? Não sei se a gente chegou a mostrar Esse daqui, ó Acho que não Não lembro Acho que não Ah não, esse não, né? Olha que bonito A gente sempre mostra o de manga longa Como chegou bastante congresso De manga mais curta Inclusive dessa cor Aí agora eu coloquei pra venda Olha que bonito Ele é um godezinho, né? Esse é um clássico da moda evangélica, né? Com zeperzinhos enfurrados do mesmo tecido Com as costuras assim, bem bonito O preço é 65 reais atacado Tem essa cor no tom de uva, né? Aí eu tenho ele no rosé Várias cores Isso Então lembrando que eles aceitam pedidos pra congresso Tem que entrar em contato pra se informar Isso, esse é um clássico do congresso Olha que bonito, gente Aí tem o rosé Eu tenho ele preto, liso Tenho ele no uva e tenho ele no vermelho Mas aí o congresso, se a pessoa for numa determinada cor É só falar qual que é a cor, né? Pra fazer encomenda, né? Sim, se a gente quiser uma outra opção de cor, a gente faz Ah, gostei Aí informação de congresso somente no WhatsApp Show de bola Certo, aí tem esse, como eu já expliquei Com o cintinho forrado Legal O que você passou, esse que eu estou vestindo Que tá lindo Tem esse aqui, que é lindo, maravilhoso Que teve congresso desse também Ai, gente, ele é lindo demais Aí tem o detalhinho aqui Ai, gente, como não, Amara? Esse aqui, praticamente, é uma poliamida esse tecido Olha só Hiper mega power Ai, ele é bem quentinho Olha que gostoso Curti, hein? E esse detalhe? 60? Nossa, gente As peças da Ela são um arraso E outra, gastando bem pouquinho Vocês vão ficar lindas demais Lembrando que eles são atacadistas, né? E assim, frisando Que a Ela Vende peças Com procedência, tá? Bastante procedência Tudo certinho Tá bom? Show Pode ficar tranquila Eles são fabricação Própria, né, Jeane? Ela que vai com todo carinho e cuidado Então são peças exclusivas Porque Ela que vai Faz modelo Tudo combina lá com o pessoal Por isso que, olha o resultado Que lindo Fica show De bola Tá cheio de novidades Por aí Que tá pra chegar Fiquem ligadinho no canal dali Fiquem ligadinho No nosso Instagram Tá bom? E lembrando que aqui Segunda Até quinta Das 5h30 Às 14h Às sextas 6h30 Às 13h E no sábado 5h30 Às 13h também Show de bola Aí na loja Pagamento é dinheiro Com acréscimo bem pequenininho, né? Que é a taxa que eles cobram Lembrando que eles têm acessórios também, né? Isso Chegaram 100 plus, tá? Vamos falar dele? Do onça E aí tem uma diferencinha de preço Quando é plus, né? É Quando é normal é 20 Qualquer acessório da loja Show E no plus é 25 E aí no plus vai ter de oncinha e liso Isso Vai chegaram 2, tá? Chegou esse aqui, ó Lindo, maravilhoso Show Que agora tá super em alta Gente, é difícil achar cinto plus, hein? E aqui Olha só que chave Gostei Ah, 25 reais 25 Aí lembrando Eles têm boina Tem aquele negocinho de pôr no pescoço É gola, né? Que fala, né? Gola Então, sem ser o plus Qualquer tipo de acessório É 20 Se for plus 25 reais E aí Essa daqui é sua Eba Gente Chegaram reposição Eba Inclusive eu já tô com uma Deixa eu mostrar pro pessoal Ai, meu Deus Gente, que olha só Ali toda, toda Usando ela Picareta Até com a plaquinha Linda Ali nunca aparece Hoje eu peguei ali de surpresa Picareta Não quero nem saber Essa daqui é ali, tá, gente? Muito bom Então, ó Tô de ela, tá? Lembrando que as peças dela São de excelente qualidade Eu tô sempre usando Estão correndo atrás de mim, né? As peças dela Que eu amo de montão Então, essa daqui tá saindo Quanto até pra gente falar? Essa daí 20 reais atacado Lí Chegaram reposição Lí Tamanho MG e GG Então, essa é um GG Essa é um GG Então, tem outras cores também Tem, tem outras cores Hoje, compridinha, a gente Deu uma cortadinha aqui Sim, bem longuinha, né, Lí? Olha só É Também Então, eu também uso ela Recomendo e te convido Peguei você de surpresa, picareta Foi assim Ó, gente, fazendo umas papagaiadas aqui Corre pra cá De segunda a sábado Eles estão aqui esperando vocês E tem muita peça, né? Ah, vamos falar rapidinho uma coisa Quando a gente fala em atacado Quatro peças Na loja Pode ser peças variadas, certo? Peças sortidas Qualquer peça da loja E tem peça a partir de Na verdade, seria atacado, né, Lí? Porque se a gente falar de atacado mesmo Seria doze peças do mesmo modelo Com cadastro de CNPJ Aqui não É quatro peças sortidas Sortidas Então, você pode comprar até pra uso próprio E tem pecinha a partir de quanto? De dez reais Olha isso, gente Então, rapidinho já Faz aí quatro pecinhas Pagando bem pouquinho Vem com a irmã Com a prima Vai sair todo mundo feliz A gente espera vocês aqui Vem dar um beijo Comprar suas peças E quem vir Fala que veio do Liz Tem uma grudas compre Beijo, beijo Ah, Lili Rapidinho, rapidinho Grupo de vendas No canal da Lili Tá bom? Ah, vamos deixar aqui embaixo Pra vocês o link, né? Só entra lá Que a Jane vai atender vocês Com o maior amor e carinho Beijo, tchau, tchau Tchau